Salve, salve galera, Raiz Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês. É um tempo atrás aí, lá na 1.38, 1.37, na 1.39, eu acho que eu não gravei nesse mapa. Mas na 1.37, na 1.38, eu gravei e fiz até live. Esse é o mapa da Hungria, galera, mapa aí que foi atualizado aí agora pra 1.40, tá? É um mapa standalone, ou seja, é aquele mapa que você tem que criar um perfil novo, porque ele é independente, né? Ele não funciona juntamente ali com o mapa original do game, tá? Tem algumas cidades aqui no mapa aqui, né? O diferencial desse mapa que eu acho legal de jogar nele é a questão das empresas, pessoal. Apesar de ser um mapa gringo, tem uma coisa legal nele que é a dificuldade, né? Você vê, eu tô nesse ponto aqui, ó, puxar a câmera zero aqui pra vocês darem uma olhada. Eu tô nesse ponto, eu tenho que passar por tudo isso aqui pra mim sair ali, ó. E tem algumas empresas que ainda é um pouco pior que isso aqui pra poder manobrar a carga ali e estacionar o caminho. Na descrição do vídeo vai estar o link de download do mapa aí direcionado lá pro site oficial de download do mapa, tá? Você tem que estar criando um perfil lá, uma conta no site aí pra poder baixar o mapa, mas é bem simples. É só vocês usarem o navegador do Google ou usar qualquer meio aí de tradução da página aí do navegador aí, que fica facinho de criar o login lá. O mapa, ele é standalone, como eu disse, tem que estar criando um perfil novo pra estar usando ele. Eu vou estar deixando um tutorial na descrição do vídeo aí de como criar perfil nesse tipo de mapa, que é a Standalone, belezinha? Eu vou rodar um pouquinho aqui, né, e espero que vocês curtam aí. Vou só rodar alguns metros aqui, porque o mapa também tem uma quilometragem mais demorada, tá bom? Eu tava dando uma olhada lá no YouTube, inclusive o Lauro Wagner também tá fazendo live no mapa aí, tá fazendo tutorial lá do mapa também. Eu vou estar deixando aí também o vídeo dele aí, né, da live dele aí na descrição também, porque lá no canal dele sempre tá saindo vários modes do top aí, inclusive packs de som, carga pra caminhões com chasse rígido, então eu vou estar deixando o link aí do canal dele aí na descrição também, belezinha? Então é isso aí, bora aqui pra dentro da cabine. Espero que vocês curtam o vídeo aí, a gente vai rodar um pouquinho e daqui a pouco a gente vai estar aí cortando o vídeo. E é nóis. Galera, então, na descrição do vídeo aí vai estar o download do mapa, vai estar também aí o link do vídeo onde eu ensino aí como criar perfil nesse tipo de mapa. e também o link lá do canal do Lauro Wagner aí, pra galera que quiser conhecer o trampo dele lá e tá dando aquela moral, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo. Rising Game, valeu, tamo junto e eu fui, valeu, falou! E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.